Música A gente parece que já tinha uma dor de uma atriz aí Pra fazer o tipo a peste que ainda não entrava no modelo Ai meu Deus do céu, meu sonho era ser uma atriz global Imagina eu protagonizando a novela, meu Deus do céu Pode eu era pequenininha que eu assistia a novela, a cávia com eu E quando eu assistia a rock santeiro, meu sonho era ser Cristiane Tornoni Ei, você aí, você aí Eu? É Eu? A sensação daqui de uma atriz, você não gosta... Como que? Teste Como que? Você não gostaria de fazer um teste aqui com a gente? A gente tá precisando de uma atriz aqui Olha, é teste de HIV? Não Não Teste de novela Teste de novela? Você vai realizar meu sonho? Televisão, quer fazer? Olha, eu vou, mas eu vou deixar que você faça a cheira da papa cheia, meu amor Não tem problema, o cachorro disse Ah, é... Com licença Ai meu Deus, você é feliz? Peraí, não licença Ai, você foi? Ai, você foi? Olha, tudo bem Ai, esse menino é muito figurante aqui Ai, você chegava Ai, você chegava Ai, você chegava Ai, você chegava Ai, meu Deus Ai, você foi? Vai, Claudio É aqui mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus É um estúdio de televisão Exatamente Você é nilpe? Você tem nilpia? Não, não Eu uso esse óculos porque eu posso tirar ele Eu vou tirar ele Ai, tirei Ai, foi pra quê? Nossa, eu tô nervosa Você fala inglês? Eu? Falo inglês plumentemente Ok Olha só, nós vamos fazer uma pergunta e pra registro de imagem você vai fazendo essas respostas olhando pra câmera Olha lá pra câmera e eu vou fazendo umas perguntas aqui, tá, pro Débis? Qual é o seu nome? Neite? Nunca vai se ouvir Neite não, viu? Faz muito tempo que eu não vejo Neite e não sei onde ela anda E os piquinhos? Ingrid morreu, rapaz! Ingrid morreu, de quê? Eu não sei, eu só sei que ela morra, gente Se te dava Se me dava, pô, meu filho, quando eu sou Neite, tá bom Rebalsal 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 Ne parlai, franceu Ah, não, 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 prefiro um bom doce Se pô, pra vocês está muito caro pra vender, né, cara A gente está com um prazer, cara A gente está com um prazer Querida, qual é o seu nome? Meu nome? Ai, Carina Carol Carina com K Carina, é o seguinte A gente observou aqui agora que você não fala inglês A gente fez algumas perguntas em inglês e você não respondeu nada Você está surdo? Você está surdo? Eu falo inglês fluente, meu ser. Aqui você é um surdo que eu queria tomar bastante surdo, você fez um maravilhoso. Tá querendo passar o teste, não tá? Então vamos com calma, tá querido? Vamos. Tá, vamos ao que interessa. Vamos dar início realmente ao teste, tá? Antes de mais nada, você conhece alguma coisa sobre a Índia? Sobre a Índia? Conheço. Aquela música da Mara Maravilha. Eu sou a Índia, tô filha da rua, tô filha do sol, nasce hoje. Não tem nada a ver com eles. Não? Não. Mas não é sobre a Índia? A Índia é outro que é um lugar, querido. Ah, desculpa. É o seguinte, é uma coisa que estamos fazendo, intitulada Caminho das Índias. Estamos querendo uma atriz pra fazer os últimos papéis que ainda não foram para lá, entendeu? Olha, seu diretor, eu estou escutando muito bem falado sobre essa novela que está aí. Mas eu, faz muito tempo que eu não tenho pela edição em casa. A última novela que eu assisti foi Maria do Bairro. Você conhece alguma coisa sobre o Tchari? Tchari? Conheço. Tchari, aquele negócio que eu tenho aqui logo no escoço, né? Pra chegar frio. Tchari. 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 Tá bom, tá bom. Encasta. Encasta? Casta é. Tchari. 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 T Usa a criatividade, usa o que você quiser. Vamos lá, o primeiro personagem é a voz que perturba a cabeça do Tarso. Ah, eu posso usar o que você quiser. Obrigado. Tarso. Tarso, vem pra cá, moçudo. Tarso, vem me possuir delícia, vem gostar, vem rica, vem da sua inteira, vem, vem, vem. Corta, tá tudo errado, minha filha, tá tudo errado. Tá tudo errado, por quê? O Tarso tem que ser uma voz assustadora, entendeu? Ele tá perturbado na cabeça. Perturbado é você? Eu posso estar. Aquele gostoso que tá com os calhaços, eu posso estar. E aí, o pô, eu tento surfar, vou bater, meu filho. Eu tenho que entrar em ele pra mim. Tá maluco? Vamos passar pra o papel, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá, você tem 30 segundos pra fazer a mãe de lasque-me. Vai se lascar, você. O que é isso? Você, só mandando eu me lascar, por quê? É pra fazer a mãe de lasque-me. Ah, então, se você for se lascar, eu não, não. Laste o meu nome na personagem. Ah, é? Ah, isso vai ser fácil. em 10 segundos eu faço isso. Posso fazer? 10 segundos você consegue? Croquete! Interpretei! Como assim, Jander Menor? Você não fez nada! Você tá aí, veio com uma morta! Querido, Blasminha Velha, já tá com a menor salvação, com a menor vitória! Agora vamos pra outra personagem! O filho verdadeiro da Súria! O filho verdadeiro da Súria! Ela tá grávida, entendeu? Ela é uma barriga falsa! Você tem que fazer o filho dela! Concentra, faz direito! Brinha, me deixa aí, por favor! Gostou dele? O que que é isso, meu filho? Pera aí, um minutinho! Croquete! Final! Maia, eu vou contar tudo pro Rashi! Maia, eu sou o anjo malvado! Maia, eu vou contar tudo! Eu sou igual a minha mãe! Eu vou contar! Eu vou contar! Eu vou contar! Corta, corta, corta! Tá péssimo isso! Péssimo, querido! Péssimo? Tá péssimo! Tá maluco? Bebeu? Meu filho! É a Súria! É a Súria! Filho de Péssimo! Péssimo é! É! Você que tá maluco? Olha, filha, eu vou por um caminho mais fácil, tá? Ok! Eu quero que você interprete uma mulher medrosa! Uma mulher medrosa? Uma mulher medrosa! Medrosa, entendeu? Tá andando num lugar escuro! Aí você tá com medo! Qual é a sua graça honora? Não, negão! Bota não, negão! Tá com medo, negão! Eu tenho uma morroja, negão! Tira, negão! Tira, negão! Tira que eu vou cagar! Tira que eu vou cagar! Ah, não, negão! Tira, 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 tira! Interpretei! Interprete agora uma mulher corajosa! Uma mulher de raça! Vai, negão! Bota tudo, negão! Eu quero sentir o gosto de merda louca! Põe esse bolo de bacia todo dentro de mim! Me foda na barranha, me foda na barranha! 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 Que isso? Tomara rios é uma amiga minha! É porque as vezes não precisa se levar pelas aparências! Quer dizer, é o seguinte, infelizmente não houve jeito! Como é? O jeito é você continuar limpando aí o chão! Você não leva jeito pra essa coisa, não. Limpar o chão depois que eu perdi o meu emprego na papazê. Você sabe qual foi os sacrifícios que eu tive pra entrar dentro daquela boate? Você é fascineira? Eu tive que chupar o sair, meu amor. Ah, é. Tive que chupar. E na hora que eu tava quase pegando tanta boate pra virar caixa, você vai ser assim. Você vai ser assim. E agora eu tô na pesca que eu vou fazer, meu filho. Vou te dar a última oportunidade. Vou ter uma vara no elenco de apoio pra fazer a dancinha do Caminho das Índias. A dancinha? A dancinha. Ah, isso é fácil. Eu sou bailarina clássica, meu amor. Dança iguanas pegas todos. Isso é vazio. Tá bom. Então vamos chamar a coreógrafa diretamente da Índia, ok? Espera aí, mas eu posso botar uma roupinha? Bora, pode botar uma roupinha. Obrigado. Obrigado. Que a forma é que... Vai. Nossa, não coube nem, não. É daí, dá licença. Soltar aqui o cabelo. Vamos lá. Tô bonita. Vai. Vamos lá. Câmera. Aço. Aço! Ticando, mô, perdi. Aquei. Aplausos Aplausos Vocês merecem que ela Deve levar esse papel pra novela Não Vocês acham que ela deve ir ou não deve? É meu filho Já que eu consegui Agora o importante meu amor É viver a vida É viver a vida Aplausos Aplausos Aplausos